E aí? Se você não me conhece, tudo bem, mas essa vai ser a última vez que eu vou explicar porque você está morto. É isso aí. O mundo acabou e eu fui o único que sobrou dentro desse bunker moribundo. Mas é claro que eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui com todas as minhas memórias preciosas. Então, ao invés de ficar me declarando para um capacete quebrado, eu posso ficar relembrando todas as histórias do passado heróico de Megalópolisville. Ou ficar revendo a minha coleção de VHS. Você deve estar se perguntando, por que você ainda tem fitas VHS? E eu te respondo, porque eu paguei um bom dinheiro por elas. E se eu jogasse elas fora, seria como jogar dinheiro fora. Sabe quem joga dinheiro fora? Os comunistas. E eu sou radicalmente contra o comunismo. Você sabia que os comunistas não ganhavam dinheiro pelo seu trabalho, por exemplo? Eles simplesmente entravam no McDonald's deles, pediam as suas Coca-Cola diet e saíam com seus Nikes da moda nos seus Teslas turbinados por aí e sem pagar nada. Achavam que eram melhores que a gente? É? É isso? Parem, Armen! Podem parar o treinamento! O que aconteceu, professor? Vocês estão fazendo tudo errado! Como assim? Nós destruímos todos os bonecos da sala! Oh, meu Deus! Eu comprei isso no Japão! Destruir tudo não é o objetivo, Monóculo. Na verdade, nós estamos tentando construir alguma coisa aqui. Quem são esses aí, professor? Esses são Scott e Rebecca. Eles são uma equipe especializada em identificar e solucionar problemas. Eu gostaria que eles tivessem uma conversa com vocês para que possamos ser uma equipe melhor e mais eficiente. Até que isso não parece tão ruim. Como vocês podem ver, o vidro conseguiu destruir o primeiro robô jogando uma barra de ferro nele. Mas pelas nossas pesquisas, se ele pudesse fazer assim, teríamos muito mais aproveitamento. Mas ele fez a mesma coisa, só que de um ângulo bem menos apelativo. E agora eu tenho um bordão com uma frase de efeito que não faz sentido nenhum. É claro que não faz sentido nenhum. Agora! Mas se dermos um pouco mais de personalidade para o seu uniforme, não só vai fazer sentido, como também vai fazer muito sucesso. Você quer que a gente se vista de cozinheiro agora? Mas é claro que não! Só o vidro. E só de vez em quando. Quanto mais vocês variarem o figurino, mais possibilidades e opções nós vamos ter para os action figures. Pera um pouco aí! Então isso tudo é para vender bonequinho? Aí! Por que o meu bonequinho é a cara do Charlie Hanna? Foi um erro nosso. Eu peço mil perdões, querubim. A gente realmente achava que Rei Arthur ia ser o hit do verão. Pera aí! Nós não vamos ser nós mesmos? Ai, mas é claro que vão! Fazendo o que vocês sabem fazer de melhor. Que é bater nas pessoas, levar tiro, morrer e ressuscitar toda semana. Só que aquela parte chata de antes disso e depois disso tudo, a gente pode deixar com uma galera profissional. Eles vão ser tipo os seus dublês. Dublês que ganham 20 milhões para fazerem todas as partes que não são de ação? É isso mesmo? Olha, eu acho que você está simplificando demais as coisas. Nós estamos falando do Big Picture, uma coisa muito maior e mais complexa. Eu vou te dar um exemplo. Por acaso você sabe quem é o seu target? Mas é claro, os vilões de Megalópolisville. Errado! Pelas pesquisas, o seu público-alvo são crianças de 8 a 14 anos de idade e hipsters de 25 anos que acham cool dizerem que são nerds porque viram 3 filmes da Marvel no cinema. Eu não acredito nisso. Isso aqui é uma reunião de marketing? Eu achei que a nossa luta fosse para salvar os mutantes. É claro que é. E qual é o jeito mais eficiente de fazer isso? Mudando a percepção da humanidade de ameaça mutante para eu ter que comprar esse bonequinho Funko do Urso Emo, senão a minha coleção vai ficar incompleta. Eu tenho um boneco Funko? É claro que não tem. Porque como essa é uma edição limitada e raríssima a Urso, e todos os verdadeiros fãs estão doidos para ter, nós vamos distribuir só para os colecionadores no eBay para eles venderem pelo quíntuplo do preço. Você quer transformar a gente em palhaços da mídia? Esse é o seu plano para salvar o mundo? Vocês entendem alguma coisa disso? Ah, ia ficar surpreso do quanto as pessoas podem respeitar um palhaço da mídia que aparece na TV dizendo que quer salvar o mundo sem fazer a menor ideia do que está fazendo. Pois é, galera. Pode ser que eu tenha me enganado com essa história de comunismo. Como vocês podem ver, o capitalismo também não é exatamente perfeito como todos nós acreditávamos. A verdade é que o problema não é de onde vem o dinheiro, é como ele vem. E no final, você sempre tem que trabalhar para conseguir as coisas que você quer. Essa é a verdadeira injustiça do mundo. Olá, cidadãos de Starbasket... Eu não sei como é que vocês falam isso. Eu vim com a minha nova armadura de liga de ouro e as novas funções de metralhadora, lança-chamas, lança-granada e lasers que saem dos meus pés e orelhas para ajudar vocês. Maravilha. Na verdade, no momento, a gente está mais com um problema de fome mesmo. Ah, entendi. Ok. E aí, você acha que dá para fazer alguma coisa? Ah, de repente. Talvez pode ser. Tem alguém que está roubando a comida de vocês? Eu podia quebrar a cara dele fácil. Não, na verdade, eu acho que não. É um problema a mais da economia mesmo. A nossa usina de energia de carvão fechou há dois meses e agora um terço da cidade está desempregada. É, olha só, campeão, é complicado isso, né? Eu vim preparado, assim, para bater em alguém de verdade. Eu fico até constrangido de não poder ajudar muito com isso. Dá para ver que custou um dinheiro isso tudo, né? Uns quatro a cinco bilhões. É muito. Eu imagino. É mais que o dobro do nosso PIB nacional. Ah, sei. Tá bom, entendi. Se eu bater no dono da fábrica que demitiu todo mundo, isso ajuda? Eu não sei se isso vai resolver muito. Na verdade, ele está falido e vendendo os móveis da casa dele para comprar comida. Ô, filhão, será que tem alguém para eu bater aqui? Olha, se você me der um saco de pão, a gente pode resolver isso. Se é que você me entende. É, mas aí não vai dar não. O negócio é eu salvar vocês. Porque aí fica até ruim para mim se eu for embora sem resolver, entendeu? Por causa da armadura nova, né? Pois é, custou de cinco a seis bilhões. É, foi bem caro mesmo, mas vem cá. E se você trouxesse alguma comida para a gente? Tem como? Ah, é, pode ser. Eu vi que tem um pomar a uns cinco quilômetros daqui. Então, deixa eu ver... Se eu gastar uns dois litros de combustível de foguete para chegar até lá, que deve dar uns oito mil dólares. Mais uns nove mil da volta, considerando o peso extra das maçãs. Mais uns dois mil dólares da energia que a armadura gasta para me manter vivo aqui dentro. Eu acho que consigo trazer umas doze ou treze maçãs para vocês. Se você me arrumar um cesto, eu trago até mais um pouco. Tá, será que não tem um outro jeito? Tipo, mais comida? Olha só, eu não quero ser chato não, mas eu estou tentando ajudar. Eu sei, eu sei. Desculpa mesmo, eu não queria ser o chato da história. Mas será que não quer usar os nossos serviços? Não está precisando de mais energia para esse traje? Não, nessa atualização da armadura, substituí a energia que vinha de fábricas de carvão por energia 100% limpa, com bolas de gude e arame velho. Eu estou até lançando uma linha de celulares com essa tecnologia. Legal, mas é que essa coisa da energia era meio o que a gente fazia aqui. É, né? Mas olha, eu estava pensando aqui e de repente eu podia usar a sua mão de obra assim. Instalar essas baterias nos celulares é um trabalho bem delicado e perigoso. Quanto vocês ganhavam aqui na usina? 40 centavos a hora. Mas agora que você vai ajudar a gente, quem sabe a gente podia subir para 50? Eu já te disse que gastei de 7 a 8 bilhões nessa armadura só para arrebentar a cara de alguém hoje. É, eu acho que o capitalismo está perdendo essa disputa ideológica, não é mesmo? Mas sabe o que vocês podem fazer para manter essa chama verde e acesa? Gastar o seu dinheiro. É, imagina que o capitalismo é uma grande fada moribunda e que ao invés de palmas, você pode salvar ela usando o seu cartão de crédito. Quer saber como? É só dar uma olhada na descrição ali embaixo e eu garanto que você vai achar uma maneira de dar um grande aleluia na forma de vários cifrons robustos na nossa conta. Em uma misteriosa e secreta caverna no centro de Megalópolis Vila, o capitão Foguete Espacial e sua fiel ajudante, a garota Fusão Nuclear, observam seu supercomputador com capacidade inacreditáveis de 120 kHz e 32 megabytes de memória. Quais os crimes que estão ocorrendo neste momento na cidade? Oh meu Deus, capitão Foguete Espacial, parece que um assalto a banco com cinco criminosos armados está acontecendo a três quadras daqui. Hum, verdade. Parece que sim, garota Fusão Nuclear. Mas olhe, no monitor 6 podemos ver que três indivíduos suspeitos estão se dirigindo à fábrica química abandonada de Megalópolis Vila. É, parece que sim. Oh meu Deus, parece que eles estão com reféns no banco. Rápido, se conseguirmos ir pela lateral do banco e entrar pela janela do... Eu acho que você não entendeu, garota Fusão Nuclear. Esses três homens na fábrica química provavelmente são... comunistas. É, sim, talvez. Nós vamos para o banco? Banco? Você acha que é melhor nós irmos atrás de cinco pessoas supostamente fortemente armadas que estão em um banco? Tem um bebê lá dentro com eles. E que não sabemos o que estão fazendo lá dentro? Oh meu Deus, eles acabaram de matar dois reféns. Acho que você não ouviu a parte que nós temos comunistas em Megalópolis Vila. Sim, é claro. Você tem toda razão, Capitão Foguete Espacial. Eu não sei onde eu estava com a cabeça em querer evitar um assalto a banco e evitar a morte de tantos reféns. Rápido, para o Foguete Espacial Móvel. É, isso também faz muito sentido. Ai meu Deus, eles acabaram de botar fogo no banco com os reféns lá dentro. É, terrível. Se eles que não são comunistas estão fazendo isso agora, imagino que aqueles três comunistas não podem estar fazendo. Eu não sei o que acha que podem estar fazendo. Como assim? Todas as coisas que os comunistas fazem, que é o oposto do que nós fazemos. Então é só imaginar que eles fazem o contrário do que você faz. Você é a heroína. E eles são os vilões. Eu não estou entendendo, garota fusão nuclear. Você por acaso acha que os comunistas não são o maior perigo para a cidade de Megalópolis, viu? Não, é claro que eu acho. Só que a gente nem sabe se eles são comunistas. São três homens de sobretudo indo para um lugar escondido e escuro. O que mais isso pode ser? Nós estamos nos anos 50, né? Da última vez que seguiu uns caras misteriosos de sobretudo, você foi parar no meio de uma energia gay no parque. Sim. E por acaso um deles realmente tinha tendências comunistas? Eu reconheço um comunista na hora que eu vejo um. Na hora que você vê? E os 42 minutos que você demorou para sair de lá de dentro? Estava escuro. Não deu para ver muita coisa. Eu precisei fazer um trabalho mais investigativo. Eu precisei usar o meu tato. Já tinha entendido. O tato que eu tenho nas minhas mãos. Eu usei muito bem as minhas mãos para investigar. Tá bem. Eu entendi, Capitão. Eu entendi. Lá estão eles. Bom, até agora eles só estão conversando. Comunistas não conversam. Eles conspiram. Infelizmente, não podemos fazer nada se não tivermos uma prova de que eles realmente são criminosos. Peraí. O que é aquele esquema ali na mesa? Eu não acredito. É um plano para destruir a cidade de Megalópolisville. Envenenando o reservatório da cidade com pequenas doses imperceptíveis de flúor pelo período de três anos. Por que será que alguém escreve plano para destruir a cidade no próprio plano? Eu não entendo. Essa era a prova de que precisávamos de que eles realmente são comunistas. Essa é a prova de que são criminosos. A visão política deles não ficou clara nesse plano criminoso. Será que nossos heróis conseguirão acabar com o comunismo no coração de seu amado país? Será que eles serão capazes de acabar com o comunismo no país dos outros? Será que os outros países sequer sabem que nossos heróis vão acabar com o comunismo no país deles? No próximo episódio do Capitão Foguete Espacial, você vai descobrir isso e muitas outras coisas. Provavelmente. Oh meu Deus. Será que o nosso Capitão Foguete Espacial vai conseguir exterminar o terrível comunismo da face da Terra? Bom, você pode assistir a segunda parte dessa história agora mesmo. Oh não! Capitão Foguete Espacial e a garota fusão nuclear? É isso aí, seu criminoso. Não deixaremos que destrua Megalópolisville com seus atos criminosos. E com seus atos políticos. Que nós não temos absolutamente como saber. Mas podemos facilmente deduzir pelas suas vestimentas, seus pelos faciais e pela estrutura óssea do seu crânio. Não sou eu que estou dizendo. É a ciência. Peraí, o que estão achando que eu sou? Um comunista! Você nem sabe exatamente o que é comunismo. Eu não preciso saber o que é comunismo. Eu só preciso saber que eles querem destruir tudo o que nós representamos. Querem acabar com a democracia. Com o Milkshake, com os Cadillacs e com a nossa bandeira. É, pegaram a gente. Puta merda. Oh, meu Deus, você estava certo, Capitão. Ele é um monstro comunista. Bom, a coisa do comunismo ainda não ficou exatamente definida, não é? Por quê? Nós realmente queremos acabar com seu estilo de vida. Nós queremos que vocês usem roupas iguais e da mesma cor todos os dias. E que só tenham um canal na rádio para ouvir o dia todo. Um monstro exterminador absurdamente perigoso, forte e comunista. Rápido, Capitão, pegue ele. Agora virou analista política? Nós queremos que vocês comam em bandejões. Queremos acabar com a sua religião e as suas crenças. destruir o rock'n'roll e trocar por ópera e balé clássico. Nós queremos comer as suas crianças e instaurar o livre comércio. Queremos acabar com a ideia que um homem pode crescer e conquistar seus sonhos através do seu trabalho e do seu merecimento próprio. Peraí, só um minutinho, nem vem. O que você falou aí antes da coisa de acabar com o conceito de meritocracia? Livre comércio? Olha aí, eu sabia. Parece que você é mais para a centro-esquerda do que exatamente um comunista radical. O que? Capitão, ele parece bem comunista pra mim. Na verdade, acho que não dá pra ser mais comunista que isso. Você tem certeza absoluta disso? Eu não estou acreditando nisso. Era pra gente estar salvando o Megalópolis, viu? Ah, mas nós estamos. Eu já posso ver o mal se manifestando e corrompendo nossa juventude. Você não tá falando sério, né? Tão sério quanto um bom e velho comunista. Por que os comunistas são sérios e não têm senso de humor, já que eles só querem destruir o nosso estilo de vida? Tá bem. Eu entendi, capitão. Eu entendi. Avante, capitão foguete espacial. O mundo precisa de você. Mesmo que ele não saiba disso, ou concorde com isso, ou que a ONU proíba, em teoria, porque na prática nenhuma sanção econômica será aplicada. E tudo vai ser esquecido em alguns meses. Mas a verdade, galera, é que nada disso faz diferença. Alerta de spoiler! Em 2028, ninguém mais quis saber de comunismo versus capitalismo, direita versus esquerda, ou veganos versus carnívoros. A única polarização que importava era a Disney versus Netflix. Parece bobeira, não é? Mas 28 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Então, mostrem algum respeito, seus vagabundos. Até a próxima, galera. Tchauzinho.